Coloquei uma nota no meu livro acróstico. Não é nessa nota, não. Essa nota aqui, nota, acróstico, nota. Neste mundo moderno, são, são poucos, tanto que no inferno até são chamados loucos. Vou ler meu livro acróstico, de cabeça para baixo. Vou ler meu livro acróstico, de cabeça para baixo. Vou fazer uma nota aqui. Vou fazer um ojo de vez. Vamos fazer isso, vamos fazer isso. 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 Vamos lá.